É isso aí pessoal, e agora o Programa Forma está aqui na Santa Emília Toyota. Santa Emília Toyota em Ribeirão Preto fica aqui na Avenida João Fioza com o Anel Viário Contorno Sul. Converse com Samuel Paiva, que vai contar pra gente as novidades e grandes oportunidades aqui da Santa Emília Toyota pra você sair com o seu Toyota pelas ruas de Ribeirão, região e do Brasil também. Começando o ano muito bem, com grandes oportunidades mesmo. Olá Fabinho, olá a todos os telespectadores do Programa Forma. Depois de um 2015 consolidando o sucesso da Toyota no mercado nacional e da Santa Emília como a maior concessionária do interior de São Paulo, temos o maior estoque em Toyota pra oferecer pra você e grandes negociações que fizemos com a Toyota pra já começar 2016 com grandes oportunidades pros nossos telespectadores do Programa Forma. E aí a gente começa falando aí do sucesso mundial de vendas, o carro mais vendido aí na história da Toyota, que é também do mercado automobilístico, que é o Corolla, né? É Fabinho, o Corolla é o carro mais vendido do mundo e em 2015 consolidou-se novamente como o veículo mais vendido do planeta. E aqui no Brasil não podia ser diferente como o sedã médio mais vendido do Brasil. Então temos no Corolla grandes oportunidades pra vocês virem conhecer. Temos a versão GLI, XI e Autos. Então é uma gama de produto que cabe na sua demanda, na sua necessidade, no seu bolso e com oportunidades que só a Santa Emília conseguiu negociar com a Toyota pra você. E é um Toyota, né? O Toyota mais famoso do mercado com a menor desvalorização do mercado também. Isso todos os proprietários de Toyota, de Corolla, sabem disso e já comprovaram, né? Quando ele usou o carro, ele vai trocar por outro e sempre acontece de trocar por outro Corolla, ele percebe isso. É um dos maiores índices de fidelização do mercado e não é só a baixa desvalorização. É também o baixíssimo custo de manutenção durante os três anos de garantia do carro e também baixo valor de seguro comparado aos concorrentes. E aí a gente passa agora pra grande novidade também, a Hilux 2016. Só uma Hilux pode superar uma Hilux, né? Só uma Hilux supera uma Hilux. A Santa Emília tem aqui pra você dar uma volta, conhecer a nova Hilux 2016, ainda mais invencível, ainda mais robusta, mais forte e com um acabamento muito mais refinado, com a demanda que os nossos clientes pediam. E agora, dia 18 de fevereiro, lançaremos a SW4 modelo 2016 também. É completamente nova, mudou tudo realmente na Hilux 2016, né? E como o Samuel falou, chegando aí a SW4 que vem pra chacoalhar o mercado também nas SUVs. Vem, vem muito mais luxuosa, vem com os mesmos refinamentos que foram aplicados à Hilux, porém como ela é um SUV, ela vai ter um acabamento interior um pouco mais luxuoso, empregando materiais que as pessoas e os clientes pediram ao longo do tempo. A Toyota ouviu, e vocês vão ver que surpresa vai ser a nova SW4 2016. Nossa, e tem agora também, né, Samuel, comentando com o pessoal de casa, pra quem gosta de SUVs também, continuando nesse segmento, uma grande oportunidade aqui, preço antigo da RAV4, né? Esse é o mais importante, Fabinho. Devido a esse aumento do dólar e tudo, as montadoras estão aí fazendo o possível pra não repassar tudo pro cliente, mas alguns preços precisaram ser reajustados. A RAV4, ela é importada, produzida no Japão, um veículo de excelente qualidade, líder mundial no segmento. E aqui no Brasil, a Santa Emília fez uma negociação com a Toyota no ano passado e conseguimos não repassar esse aumento. Então ainda temos unidade da RAV top de linha, aquela 2.5 com roda Aero 18, a mais completa, com preço de 2015. E fechando aí com chave de ouro, o Etios, o seu primeiro Toyota, né? O Etios, o seu primeiro Toyota, um carro que também negociamos um lote com a Toyota pra não cobrar juros do cliente. Temos toda a linha Etios com entrada e taxa zero. Nesse momento de juros que sobem e tá custando mais caro pra você capital dinheiro, no Etios, o seu primeiro Toyota, você consegue aqui na Santa Emília uma entrada e uma diferença sem juros. Então vem pra cá, vem pra Santa Emília Toyota fazer o melhor negócio da sua vida e sair com o seu Toyota aí pelas ruas de Ribeirão, região e do Brasil. A melhor avaliação do seu seminovo, as melhores taxas do mercado, sem dúvida. Tudo isso você encontra aqui na Santa Emília Toyota e também o melhor pós-venda e o mais premiado do Brasil você encontra aqui na Santa Emília Toyota. Isso mesmo, aguardamos todos os telespectadores do programa Forma aqui na Santa Emília Toyota pra você conferir de perto a excelente avaliação no seu usado, pra você conferir nos test-drives, excelente performance, conforto, espaço que cada veículo da Toyota oferece pra sua necessidade, seja no off-road com a Hilux, seja no SUV urbano que você precisa de mais espaço com a RAV, ou no sedã confortável, no churroso, no Corolla, ou naquele carro do dia a dia que é o Etios pra você andar com economia de combustível e manutenção. Temos também o pós-venda mais premiado do Brasil e no último concurso esse ano fomos campeões novamente como o melhor técnico e o melhor consultor de serviço do Brasil e agora nós somos tetracampeões na categoria na Toyota e vamos mandar mais dois técnicos pro Japão. Essa é a Santa Emília Toyota, faz parte do Grupo Santa Emília com mais de 112 anos de história e tradição aqui em Ribeirão Preto, Santa Emília Toyota, Avenida João Fioza com Anel Viário Contorno Sul vem pra cá, venha fazer o melhor negócio da sua vida em Toyota é aqui na Santa Emília Toyota. E Santa Emília Toyota, essa combina com você?